Te amo demais Você sabe que eu te amo demais, quero ter você pra sempre Nosso caso de amor não vai, não vai chegar ao fim Eu confesso não sei, onde foi que eu errei, que vivo assim É com o amor que eu te dei, muita imaginei, chegasse ao fim Adeus nunca mais, vai amor e traz a lá de volta pra mim DJ Brambo e Austin Souza Produções, tocando suas exclusividades Te amo demais, vida sem você eu não gostei mais Eu preciso ter você comigo Mas sempre é assim, tem que conviver com você longe de mim Não dá pra suportar, pois sem você não faz sentido Você sabe que eu te amo demais, quero ter você pra sempre Nosso caso de amor não vai, não vai chegar ao fim Eu confesso não sei, onde foi que eu errei, que vivo assim Todo amor que eu te dei, nunca imaginei, chegasse ao fim Adeus nunca mais, vai amor e traz a lá de volta pra mim Você sabe que eu te amei demais e meu amor será pra sempre Os carinhos que você me deu, não esquecerei jamais Você sabe que eu te amo demais, quero ter você pra sempre A saudade de você, a saudade de você, a saudade de você me faz A saudade de você me faz, não faz ficar assim Eu confesso não sei, onde foi que eu errei, que vivo assim Todo amor que eu te dei, nunca imaginei, chegasse ao fim Adeus nunca mais, vai amor e traz a lá de volta pra mim Adeus nunca mais, vai amor e traz a lá de volta pra mim Adeus nunca mais, vai amor e traz a lá de volta pra mim